A Universidade Federal de Goiás conta agora com o aplicativo, que integra diversos serviços, como segurança, notícias, rádio universitária e também restaurantes universitários. Para falar mais sobre o Minha UFG, nós vamos conversar agora com o Pablo Almeida e também com o João Carlos, que são alunos e desenvolvedores do aplicativo. Boa noite, muito obrigada pela presença. Boa noite. Bom, para começar, queria que vocês contassem para a gente como é que surgiu a ideia desse aplicativo e como é que ele foi desenvolvido. Esse aplicativo, a ideia dele surgiu em 2014 com os nossos professores. Eles sugeriram a ideia de fazer um aplicativo que ligaria todos os serviços da universidade. Então, você não teria mais o problema de, ah, não vi essa notícia, não fui informado sobre isso, não consegui ver essa informação, perdi essa informação. Então, o aplicativo vem com uma ideia de integrar todos esses serviços e você não ter esse problema das pessoas não acharem mais a informação. E vocês usaram a própria experiência de vocês como alunos da UFG para pensar nos serviços que seriam essenciais, seriam oferecidos? Sim, o ponto de vista do aluno é bastante importante, porque até mesmo para os comentários que a gente vê, é interessante o ponto de vista interno. Muita coisa que a gente precisa, a gente pode trazer para lá e a gente mostra as ideias. Bom, ele é bem novo, né? O aplicativo foi lançado agora no Compex. O que que até o momento o aluno da Universidade Federal pode ter acesso para esse aplicativo? Nesse momento, a gente está trabalhando com cinco funcionalidades, que são o cardápio do RU, a parte de segurança, você pode, notícias, eventos e a rádio da UFG. Na parte do cardápio do RU, você tem acesso a todo o cardápio do RU durante a semana inteira. Na rádio, você pode escutar a rádio universitária, segurança, você até o momento somente fazer ligações para a nossa central de segurança, mas estamos trabalhando uma próxima versão que conta com mais funcionalidades. Na parte de notícias e eventos, você vê notícias e eventos do seu campus e o que está acontecendo de acordo com o calendário. É só para o campus aqui de Goiânia ainda, nesse momento? Ou para os outros, também, as outras regionais? Não, a gente já tem suporte a todas as regionais na parte de notícias e eventos. A parte do RU ainda está mais complicado, mas em breve vai estar lá. Desde o início, ele foi pensado para todas as regionais, todos os campos. A gente não quer focar só em Goiânia. E ele não é um aplicativo só para os alunos, né? Os professores, servidores e qualquer pessoa da comunidade também pode se utilizar para saber notícias, para ouvir a rádio. A ideia do aplicativo é atender a comunidade em geral. Tanto, principalmente, os alunos, servidores e todos que são envolvidos com o ambiente da universidade. E ele deve ser incrementado agora? Deve ganhar mais serviços nos próximos meses? Como é que vocês estão pensando? Sim, especialmente a parte de segurança, que atualmente é bem básica. A gente tem os telefones lá, mas em breve a gente vai poder fazer chamadas pelo aplicativo. O aluno vai ter uma sensação melhor de segurança, até porque o comitê de segurança da FG é que está patrocinando o desenvolvimento, então eles querem ver esse aplicativo fazer a diferença. Para finalizar, queria só que vocês falassem para a gente como que o aluno pode baixar esse aplicativo. Está disponível em qualquer plataforma, qualquer tipo de celular? Atualmente, na Play Store, via o link, ou então buscando minha UFG pela Play Store, e futuramente iOS e Windows Phone. Está certo, menino. Muito obrigada pela presença de vocês, parabéns pelo projeto, e com certeza a gente vai continuar falando e mostrando também as novas funcionalidades desse aplicativo. Muito obrigada, viu? Obrigado, você é uma boa oportunidade.